Bom, olá a todos. Vim aqui comentar esta primeira passagem do Afirma Paireira até o capítulo 20, por assim dizer. Que livro bonito que a gente tem em mãos, como tem uma simplicidade, uma aparente simplicidade que é quase comovente, como se devolvesse a literatura para os seus princípios mais básicos, para os seus princípios mais simples. Um olhar para a interioridade de um sujeito, uma trama que não se faz de mirabolâncias, nem um pouco que, pelo contrário, é direta, imediata, sensível. A gente acompanha exatamente o que está se desenrolando nesse conflito e nada mais. Não há sobras, é imensamente contido e isso feito com uma mão muito delicada. Eu fiquei admirando bastante o Antônio Tabuki nessa confecção, ao ver que é possível construir, com esse grau de simplicidade, uma literatura que não se faz nada superficial e nada rasteira. Pelo contrário, a simplicidade é só aparente e a gente vai se aprofundando nos conflitos desse sujeito, Pereira, sem que em nenhum momento o que ele diz, ou o que se diz sobre ele, seja incompreensível, seja complexo. É complexo, pelo contrário, é uma simplicidade, mas uma simplicidade profunda. A gente vê ele se defrontando com o seu arrependimento, o arrependimento vago de algo que ele próprio não reconhece, que aos poucos vai se aproximando de reconhecer. Onde foi que ele errou nessa vida que, afinal de contas, ele conduzia até aquele momento, achando que fazia bem. E, afinal, o que está acontecendo nesse mundo ao redor dele, que precisa da atenção dele, que convoca a atenção dele, de uma maneira que ele não consegue, de partida, atender. Montero Rossi aparece e transtorna o olhar, a visão de mundo que ele tem, e ele próprio vai se transformando a partir desse encontro ínfimo, desse encontro quase irrelevante. E o que eu acho mais interessante é que toda essa transformação que a gente vai vendo se desenrolar, e se processar internamente no sujeito Pereira, ela vai sendo relatada para a gente, vai sendo trazida a partir da literatura. Não pela literatura do Antônio Tabuque, mas pelas reflexões literárias. Então, a forma de exposição de uma interioridade desse personagem se dá nos textos que ele publica, nos contos que ele decide traduzir, basicamente nos necrológios e nas efemérides que ele vai recebendo do Montero Rossi, e como vai se criando uma reflexão que é, há um só tempo, sobre Pereira e sobre tantas outras coisas. No fundo, a gente vê uma discussão contínua ao longo do livro sobre as relações entre literatura e política, sobre o imperativo ético de um escritor, se um escritor deve se mobilizar, deve pensar em agir para transformar o mundo ao seu redor. Há uma série de reflexões sobre a postura de Garcia Lorca, Bernanos, de Mayakovsky, enfim, a postura ética e política de cada um desses escritores. E é interessante como o sujeito Pereira se espelha nesses autores que ele admira para pensar a sua própria atuação. No momento em que pediram que eu me detivesse para conversar com vocês, no capítulo 20, a gente está claramente à beira de uma tomada de decisão. O que fará Pereira? O que lhe cabe fazer eticamente, politicamente, para reagir a isso tudo? Para se livrar desse arrependimento vago que ele sente continuamente? Como ele pode dar um outro jeito e um outro lugar para a sua vida? Dar espaço para aquele outro eu que ele vê emergindo e que ele precisa, de alguma maneira, atender. Enfim, estamos à beira desse acontecimento e eu, não sei vocês, mas eu estou muito curioso para saber como isso vai se desenrolar. É isso, continuaremos a conversa em breve.